Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Desperte-se, você no controle da sua vida. Meu nome é Soraya Oliveira e o tema do programa de hoje é, será que a ansiedade é sempre ruim? Bom, talvez você esteja pensando, claro que é ruim né Soraya, eu sinto isso e eu me sinto mal. Vamos pensar o seguinte, a ansiedade é uma, ela é uma ânsia pelo futuro, é uma ânsia por fazer alguma coisa, certo? Tanto que quando você está sempre no futuro, pensando nas coisas que vão acontecer no futuro, você sente a ansiedade. Às vezes ela é uma ansiedade mais leve e ela não derrama para o corpo, que é como eu costumo dizer. E aí você não tem sintomas de ansiedade, como falta de ar, sudorese né, às vezes as mãos também ficam suando, coração acelerado, boca seca, então a tontura às vezes dá também. Então, se você tem esses sintomas, significa que a sua ansiedade, ela já ultrapassou um pouco, ela já foi para o seu corpo e está gerando sintomas. Agora, a ansiedade, ela também pode ser boa. Em que sentido? Claro que não quando ela derrama. Mas a ansiedade, ela é como se fosse uma... você tem borboletas na barriga né, você sente aquela vontade, você sente aquela motivação de fazer alguma coisa e você fala, nossa, estou tão ansiosa para colocar isso em prática, nossa, estou tão ansioso para chegar logo esse momento. E aí é uma ansiedade que te inspira, que te motiva a fazer alguma coisa. Agora, ela acaba sendo negativa quando ela vem acompanhada também de um medo. Medo de que coisas ruins no futuro vão acontecer, medo de não dar conta das situações, medo de passar por alguma situação, medo de que alguém que você goste aconteça alguma coisa ruim com esta pessoa, medo de falar em público e aí fica muito grande e você sente os sintomas. Então, é essa ansiedade que é ruim e que muitas vezes você até precisa entrar com uma medicação porque ela começa a fazer mal para o seu corpo. Agora, essa outra ansiedade que te impulsiona a fazer as coisas positivas, ela é boa, ela te motiva, ela te empurra para frente. Então, perceba aí essa diferença. E como você vai perceber, ah, Sora, eu ainda não tenho sintomas, mas eu sinto uma ansiedade bem forte. Você vai perceber pela duração, pela intensidade. Preste muita atenção sempre na duração e na intensidade e se ela não vem acompanhada acompanhada aí de algum medo de que algo muito ruim possa acontecer, tá bom? É desta forma que você diferencia. E vou te falar qual é a melhor forma de lidar com esses sintomas. Respiração! Então, qualquer coisa é só respirar. Respira. Tá tudo bem? Até o próximo programa.